Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos começando aqui mais um Saciando a Sede. E neste domingo que o Senhor proporcionou, que o Senhor preparou para cada um de nós estarmos buscando a Ele hoje, vivendo todos os dias para a glória de Deus, para a glória de Deus. E é bom, meus irmãos, é muito bom, servimos ao Senhor, adoramos ao Senhor. E eu quero já começar o Saciando a Sede este domingo, orando, louvando e exaltando o nome de Deus. Pai, estou aqui, Senhor, dando início a mais um trabalho, uma forma de fazer a Tua obra, através, Senhor, da mídia, através, Senhor, da internet. Eu sei, Senhor, que todos os meios a qual nós podemos propagar a Tua palavra é uma bênção. E eu quero, Senhor, orar pela Rádio Jesus Vive. Eu quero orar, Senhor, a Ti, por cada ouvinte da Rádio Jesus Vive. E pedir, Senhor, e pedir, e também Te agradecer. Mas pedir ao Senhor que faça, Senhor, um mover muito maior, muito maior. Eu sei, Senhor, que sempre o Senhor vai nos surpreender, fazendo infinitamente mais. E nós temos fé, fé para crer. Neste domingo, que o Senhor tem sim uma palavra, tem sim um milagre, preparado para esta pessoa que nos ouve aqui na Rádio Jesus Vive. Deus louvado seja o Teu nome, Deus adorado seja o Teu nome este domingo. Glória e honra ao Teu nome. Senhor, cada palavra que eu pronunciar aqui não será o suficiente pelo tamanho do Teu amor, pelo preço que foi pago para que nós pudéssemos estar vivos hoje louvando a Ti, e adorando a Ti, exaltando o Teu nome. Então, Senhor Jesus Cristo, neste domingo, nós declaramos que a honra, a glória e a exaltação às nossas vidas, os nossos pensamentos, tudo em nós, Te pertence. Porque foi o Senhor que pagou o preço, foi o Senhor que morreu na cruz, e pela graça sois salvos, isto não vem de nós, Senhor, isso vem de Ti, isso vem porque Tu deixou o Teu Filho na cruz e hoje a graça nos alcança. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor, e mais uma vez eu Te peço de todo o meu coração, derrama um milagre sobre a vida desta pessoa, Senhor, um milagre. Jesus, eu creio, eu creio, Senhor, que Tu tem uma obra sobre a vida desta pessoa, que Tu tem um plano muito maravilhoso para a vida desta pessoa, mas todos os dias as frustrações vêm. Mas eu creio, Senhor, eu creio que nenhuma frustração é maior do que a Tua voz, e eu creio que hoje é a voz do Teu Espírito Santo, é quem fala com essa pessoa, é quem fala ao coração dessa pessoa. Obrigada, Senhor. Obrigada. Conduz hoje o saciando a sede. Conduz todos os outros programas. Narra Jesus vive. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E aqui nós vamos dar continuidade ao saciando a sede. Hoje nós estamos com um tema muito especial. Quando se espera o milagre? E muitas vezes o milagre não vai vir da forma que nós queremos ou da forma que nós imaginamos. A forma que Deus age é diferente. A forma que Deus faz é diferente. Mas Deus sempre tem o melhor para a sua vida, para a sua história. E hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, não se apegue a tudo aquilo que deu errado. Não se apegue a isso. Se apegue hoje ao que a palavra de Deus diz. Ao seu respeito, sobre você. Pegue, apegue-se ao que o seu Deus diz sobre você. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é perfeito. E Deus, Ele soa do seu coração. Deus, Ele sabe do seu coração. Pode ninguém ver, pode ninguém notar. Mas o Senhor, Ele sonda o seu coração. Deus, Ele te vê quando ninguém está vendo. Deus, Ele te conhece. Nós iremos para o momento dos louvores. Que é um louvor preparado para o seu coração agora. Eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Só não fique preocupado com tantas coisas que dizem ao seu respeito. Pouco importa o que dizem. Ouça o que Deus diz sobre você. Ouça o que Deus fala sobre você. Ouça o que a Bíblia fala sobre você. Deus, Ele perdoa. Deus, Ele não lembra das coisas passadas. Deus, Ele vai fazer na sua vida. E não importa sobre o seu passado. O que o Senhor tem para a sua vida é algo novo. Vamos para o momento do louvor. Porque senão eu vou falar um monte aqui. Amém? E no poder da palavra de Jesus. Quando Jesus pega. E diz. Levanta, menina. E a menina se levanta. E a menina se levanta. E hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai viver o milagre do Senhor. O milagre do Senhor. E ao som da voz de Jesus Cristo. Se levante. Se levante. Sacola a poeira. Troca as vestes. Põe a alegria. Sim, põe a alegria. Porque o milagre do Senhor. Vai chegar sobre a sua vida. O milagre do Senhor. Está chegando sobre a sua vida. Talvez você não tenha entendido. Porque Deus te fez esperar tanto. Aleluia. 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 Mas Deus te fez esperar tanto. Para te ensinar a viver. Os melhores momentos nele. Para te ensinar a renunciar a algo que ainda era necessário. Para que você vivesse a alegria completa que Ele tem para a sua vida. Talvez Deus te tenha feito esperar tanto. Para moldar um pouquinho dessa sua personalidade tão dura. E tão difícil muitas vezes. Mas o Senhor. Mas o Senhor. Aleluia. O Senhor. Chega com o seu milagre sobre a sua vida. Sabe quem determina é o Senhor? Quem diz é o Senhor. A hora, o momento, a data. Talvez você diga. Espera mais. O Jairo não chegou primeiro. O Jairo não clamou primeiro. Por que Ele não foi curar? Por que não foi logo na casa dEle? Porque tem coisas, como eu disse. Que Jesus vai te fazer esperar. Jesus vai te fazer esperar. Mas você vai ficar igual Jairo. E todos aqueles que viram aquilo acontecer ficaram maravilhados com o que Deus fez. E na sua vida vai ser assim. Todos vão ficar maravilhados com aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Todos vão ficar maravilhados. Maravilhados. Porque o nosso Deus é grandioso. Nosso Deus é poderoso. E como eu disse. Quando se espera o milagre. A gente não espera viver outra coisa. E o texto de reflexão hoje. Do sacião da sede. É sobre isso. É o texto que fala sobre este momento na vida da gente. Em que tudo o que esperamos é viver isso, viver aquilo. Em que o caminho do Senhor é diferente. A gente já sabe, né? O caminho do Senhor é estreito. A porta que nós devemos passar é estreita. E todos os dias vai ser necessário deixar algo de lado. Mas nós precisamos todos os dias crer que Deus vai fazer um milagre na nossa vida. Deus vai fazer um milagre na nossa vida. Deus vai fazer um milagre sobre as nossas vidas. Sempre você precisa trazer a memória. O que Deus disse para você. O que Deus falou para você. Traga a memória. Lembre em nome de Jesus. Qual foi o milagre? O que o Senhor disse? Não duvida. Não duvida. Só creia. Só creia. Porque o tempo, assim como chegou lá para Jairo naquele dia do Senhor, está chegando na sua vida. E como eu disse, talvez você esteja vivendo todo mundo viver o milagre. E você não está vivendo isso. Machuca um pouco? Sim. Mas o Senhor quer te tratar também. Em todos os sentimentos que não servem mais. Para a nova fase. Para a fase do milagre. Deus quer te tratar. Eu estou te dizendo aqui para você. Não tenha chegado ao fundo é o que o Senhor é fazer com você. Deus te ama. Deus trata com você em particular. Dentro, ó. Ele fala aqui, ó. No coração. Ele fala com você no particular. Porque Ele te conhece. E você talvez tenha esperado apenas um milagre. Sem um plural no final, né? Sem milagre. Sem um plural. Mas Deus não quer fazer apenas um milagre na sua vida. Talvez você esteja esperando só um milagre. Deus quer antes entrar na sua casa. Deus quer antes que o seu lar haja uma bandeira dentro do Senhor. Do seu lar de salvação. E para ver essa bandeira dentro do seu lar de salvação. Você precisa colocar Jesus em tudo. Aceite hoje Jesus como seu único e suficiente salvador. Aceita Jesus Cristo hoje como seu único e suficiente salvador. Porque Ele não tem apenas um milagre para você. Ele tem milagres. Ele tem para você uma trajetória de milagres. Você acredita pela fé em nome de Jesus. Pela fé em nome de Jesus. Diga assim. Senhor, eu te aceito. Como o único e suficiente salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Você pode confessar ao Senhor hoje. E a salvação chegar na sua casa. Se você aceitar Jesus. Se cada palavra que foi dita aqui. Se você espera um milagre em Deus. Jesus está te chamando hoje. Para enxergar além do milagre que Ele tem para você. Jesus está te chamando hoje. Para viver uma vida com Ele. Para abandonar os pecados. Para abandonar os erros. E viver uma vida de transformação. Porque o milagre do Senhor para a sua vida. É a salvação. E o milagre te conhece. No plural. É todas as outras coisas que o Senhor quer fazer na sua vida. Mas Jesus está voltando, meus irmãos. E Jesus, Ele não quer te perder. Você que me ouve mesmo. Jesus, Ele não quer te perder. Jesus, Ele não vai te perder. Ninguém arrebata as ovelhas de Jesus na mão dEle. E aonde você estiver. Creia. Que o Senhor. Tem um milagre com S. No plural. Para a sua vida. Aceite a Jesus hoje. E viva grandes coisas. Grandes milagres. E Deus não está te fazendo esperar em vão. Deus está te fazendo esperar. Mas todos vão ficar maravilhados quando acontecer. O milagre vai chegar. Nunca duvide. Nunca duvide. O milagre está chegando. O milagre vai chegar. No tempo de Deus. O caminho do Senhor é sempre diferente. E Deus está dizendo para você hoje. Que Ele não vai te perder. Que Ele não vai te deixar. E que essa dor que você sente hoje. Não vai atrapalhar. Nenhuma das promessas que Ele te falou. Mas antes o Senhor quer mudar. Transformar. O Senhor quer te fazer viver milagres com S. E nós vamos... Aleluia. E nós vamos para o momento do louvor. E eu quero, em nome de Jesus, pedir para você. Aonde você estiver. Aonde você estiver. Aonde você estiver. Pedir para você. Abre o seu coração. Ouvir este louvor com o coração aberto. E sempre crendo. E acreditando. Que o milagre sobre a sua vida. Quem faz. É Ele. E quando Deus lança uma palavra. Quando Deus fala uma palavra. Ela não retorna vazia. E eu creio que estas palavras não são minha. É do Deus poderoso. É do Deus que faz. E eu creio que Ele está fazendo sobre a sua vida. Então vamos louvar junto ao Senhor. E nós voltamos aqui para um momento muito especial. É o momento da palavra que edifica. A gente sabe. Você sabe. Que o nosso tema hoje. É quando se espera um milagre. Eu creio que quando a gente está esperando o milagre. A gente espera o milagre. E não é outra coisa que não seja um milagre. Né? Como se esteja assim. Quando se espera o milagre. Eu creio que tem milagre. Que Deus vai fazer naquele exato momento. É naquela hora. É naquele momento. É ali e ponto. E tem milagre. Que Deus vai te fazer esperar. Por isso esse tema. Quando se espera o milagre. Mas em nome de Jesus. Você já pode crer. E acreditar. Que o seu milagre vai chegar. Não perca a esperança. Não perca a fé. Tinha fé. Pra crer. No milagre chegando sobre a sua vida. Tem uma música. Do ministério Zoe. Que fala. É sobre fé. Na estrada da fé. Que diz. A fé sabe. E ela não sente. Oh leva-me pela estrada da fé. Aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso. Depois eu vejo. Ela diz assim. Celebra minha cura. Mesmo que eu sinta dor. E as vezes a gente precisa fazer isso. Celebrar a nossa cura. Mesmo estando em dor. Acreditar no milagre. Mesmo tudo dizendo que não. E hoje eu quero ler uma passagem. Na palavra de Deus com você. Lucas. De capítulo 8. A partir do versículo 40. Vamos ler junto. Pega lá a sua bíblia. Em nome de Jesus. Abra em Lucas. De capítulo 8. E de versículo 40. Que diz assim. E aconteceu. Que quando voltou Jesus. A multidão recebeu. Porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varã. De nome Jairo. Que era príncipe na sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus. Rogava-lhe. Que entrasse em sua casa. Porque tinha uma filha única. Quase de 12 anos. Que estava. À morte. E uma mulher. Que tinha um fluxo de sangue. Havia 12 anos. E gastara com os médicos. Todos os seus averes. E por nenhum pudera ser curado. Chegando por detrás dele. Tocou. Na orla da sua veste. E logo estancou. O fluxo de sangue. E disse Jesus. Quem me tocou? E negando todos. Disse Pedro. E os que estavam com ele. Mestre. A multidão te aperta. E te oprime. E dizes. Quem é que me tocou? E disse Jesus. Alguém me tocou. Porque. Porque bem conheci. Que de mim saiu virtude. Então vendo a mulher. Que não podia ocultar. Se aproximou-se tremendo. E prostrando-se ante dele. Declarou-lhe diante de todo o povo. A causa. Porque havia tocado. E como logo sarara. E ele diz. Tem bom ânimo filha. A tua fé te salvou. Vá em paz. E estando ele ainda falando. Chegou um da casa do príncipe da sinagoga. Dizendo. A tua filha. Já está morta. Não incomodes o mestre. Jesus porém ouvindo. Respondeu dizendo. Não temas. Crê somente. E será salva. E entrando-a em casa. A ninguém deixou entrar. Senão a Pedro. E a Tiago. E a João. E ao pai. E todos. Não chata. Mas dormem. E riam dele. Sabendo que estava morta. Mas ele pegando-lhe a mão. Chamou dizendo. Levanta-te menina. E o seu espírito voltou. E ela logo se levantou. E Jesus mandou. Lhe que dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E lhe mandou que a ninguém dissesse. Que havia sucedido. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aqui nós temos dois contextos históricos. Ocorrido no mesmo dia. Naquele dia em que havia uma multidão. Em que a multidão. Como diz lá. Apertava. Espremeia Jesus. Tinha Jairo. Que estava clamando a Jesus. Que fosse até a casa dele. Porque a filha dele estava à morte. A filha dele não havia morrido ainda. Mas a filha dele estava próximo a morrer. Estava à morte. Faltava pouquinho para morrer. E naquele mesmo lugar. Naquele mesmo contexto. Havia a mulher do fluxo de sangue. Que toca Jesus. E a palavra de Deus diz. Quando ela toca Jesus. Imediatamente. Aquela mulher foi curada. Aqui nós conseguimos ver. Que Jairo. O homem que clamava a Jesus. O milagre. Que pedia a Jesus. A casa dele. Pedindo um milagre. Pela filha dele. E a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue. Foi curada. Imediatamente. Ela tocou Jesus. Jesus percebeu. Que dele tinha saído virtude. Perdão. Virtude. E imediatamente. Aquela mulher foi curada. E a menina. Quando chega aquela notícia. Quando chega aquela notícia. Não incomode mais o mestre. A menina já está morta. Ela já está morta. Você imagina. Que quando você está esperando o milagre. Você não espera outra coisa além do milagre. Não é? E aqui nós conseguimos ver dois tipos de milagre. Aquele que foi imediatamente. E aquele que se teve de esperar. E talvez você esteja esperando o milagre. E todas as circunstâncias possíveis. Estão tentando te desanimar. Mas o Senhor é fiel para fazer na sua vida. O Senhor é fiel para fazer sobre a sua vida. E Jairo. Foi até onde Jesus estava para pedir o milagre mesmo. Para pedir que Jesus curasse a filha dele. E a notícia que veio para ele é. Que a filha dele já tinha morrido. E Jesus diz para ele. Não temas. Não temas. Crê. Crê somente tu. E ela será salva. Crê. Não temas. Jesus diz para ele. Não temas. Você imagina. Eu estou dizendo para você. Não temas. Que Jesus está chegando com o seu milagre. Jesus está chegando com o seu milagre. Jesus está chegando com o seu milagre. E você disser para mim. Você não entende o que eu estou passando. Você não sabe a dor que estou vivendo. Você não sabe sobre a minha dor. Você não sabe sobre isso e aquilo. Mas Deus sabe sobre a sua dor. E não é apenas eu que estou dizendo para você. Não temas. É Jesus Cristo que está dizendo. Não temas. Deus ele age da forma que ele quer. Não é? Às vezes a gente quer ensinar o Senhor a agir. Não Deus faz assim. Não Deus tira aqui. Não Deus faz logo assim. E tem coisas que Deus vai te fazer esperar. Deus vai te fazer esperar. Deus vai te fazer esperar. Mas se prepara para ficar maravilhado. Contexto seguinte. Diz. Jesus diz que a menina dorme. Hoje. Eu não queria prolongar muito. Mas eu creio que Deus ele deixa a gente falar mais um pouquinho. Estava no culto de Santa Ceia. E eu fiquei muito feliz no momento em que eu pude tomar o cálice, que representa o sangue de Jesus, e comer o pão, que representa o corpo de Jesus. Eu fiquei muito feliz. Porque ali nós temos parte com ele. Ali nós temos parte com Jesus. Não só apenas no momento de Santa Ceia, mas todo dia na nossa casa. Todo dia no nosso emprego. Talvez você vá trabalhar, está com fone de ouvido, mas está conectado em Deus. Talvez você esteja no seu quarto. Talvez você esteja, como eu posso dizer, no ônibus. Você está conectado com Deus. Você tem uma conexão com Deus. E esse momento da Santa Ceia foi um momento que eu ri muito. Eu só ri muito. Eu estava rindo. Porque eu só me lembrei do tanto de tempo que eu perdi. Numa mesa. Talvez até com pessoas que não valorizassem quem eu sou. Que talvez não me tratasse bem. Que talvez dissesse palavras que me amagoasse. Quanto tempo eu perdi numa mesa, numa festa, num bar, numa balada. Quanto tempo eu perdi fazendo as coisas erradas. E quando eu chego na Santa Ceia. E eu tomo o cálice como pão. Que alegria, meu irmão. Que alegria. Muitas vezes, no mundo, às vezes a gente precisa da embriaguez. Pra conseguir ter um sorriso, uma alegria. Muitas vezes a gente precisa de um elogio pra ser feliz. E com Jesus. Aquele que te valoriza. Aquele que olha pra você de forma diferente. Ele te oferece muito mais que o momento. É uma vida eterna com Ele. É uma vida com Ele. E eu me senti muito privilegiada em tomar a Santa Ceia sábado. Este sábado. Muito, 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 muito privilegiada. Em poder tomar aquele cálice que representa o sangue de Jesus. O pão que representa o corpo de Jesus. Porque eu ali consegui compreender que aquele sacrifício de amor por nós. Como a palavra de Deus diz, pela graça sois salvos. Isso não vem de nós. E Jesus, Ele morreu por você. A graça de Jesus também te alcança hoje. E se você estiver vivendo algo que não agrade ao Senhor. Que não edifique mais na sua vida. Hoje Jesus está te convidando para um momento de alegria muito maior. É uma alegria que não é passageira. É uma alegria que não depende de elogios. Sim, não depende de elogios. É uma alegria do próprio Deus habitando na gente. Eita que alegria. É uma alegria que mesmo que você esteja sozinho. Você fica rindo feito um bobo. Você fica... Tem ninguém rindo e você está rindo feito um bobo. Porque o Espírito Santo de Deus... Eita glória! O Espírito Santo de Deus te faz enxergar na real. Na íntegra. Dentro de você. No pensamento. O Espírito Santo de Deus te faz enxergar. Que você é preciosa para Deus. Que você é precioso para Deus. Que você é importante para Deus. E tanto tempo daquilo que você perdeu. O Senhor Ele, quando te chama. Ele vai mudando e te fazendo viver sempre coisas novas. E hoje, se você ouviu a voz de Deus. E hoje, se você ouviu Jesus Cristo. Hoje, se você conseguiu perceber que o Deus Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, está te chamando pelo teu nome. Você entendeu? Abra o seu coração. Hoje é domingo. Várias igrejas estarão abertas hoje. Quase que difícil ter uma igreja aberta ou fechada de domingo. Todas as igrejas abrem no domingo. E hoje, nesse domingo, você vai escolher uma igreja. Seja qual for. Não sei qual é que você vai. Procure uma igreja. Entre por aquela porta. Entre pela porta daquela igreja. Porque Deus vai falar contigo. Deus vai falar contigo. Não se esqueça. Vá a uma igreja hoje. E lá, você vai dizer pra Deus. Não, você não vai precisar dizer. O provérbio deste domingo. E nós estaremos lendo sempre um provérbio aqui, né? É muito bom lermos provérbios, como eu já disse. E o provérbio que eu quero ler com você hoje é o provérbio 31, de versículo 12, que diz assim. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Eu quero repetir pra você. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Eu sei que esta passagem é o conselho que a mãe do rei Lemuel lhe dá. Não é? A mãe do rei Lemuel dá este conselho a Lemuel quando fala sobre a mulher, sabe? A mulher virtuosa. Mas aqui essa passagem está dizendo. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Hoje se torna muito complicado você tentar explicar pra alguém que a base sobre um relacionamento, meus irmãos, vai ter momentos difíceis. Mas você precisa entender que quando alguém lhe trata mal todos os dias, ao invés de você ouvir uma palavra de incentivo de alguém que convive com você todos os dias, você ouve uma palavra que destrói você por dentro. Então a gente precisa entender que nem todo relacionamento que você está vivendo, eu não sei qual é o relacionamento que você está passando, mas se isso está te fazendo mal, a palavra de Deus, a palavra de Deus, a mãe do rei Lemuel, dá um conselho pra ele. Aquela mulher que Deus prepara pra você, ela não vai te fazer mal, vai te fazer bem. Meu irmão, é muito triste vivermos num século em que as pessoas, elas preferem se alimentar das coisas maus. Sim, das coisas maus. Porque alguém que lhe trata com ignorância, alguém que lhe chama de burra, alguém que não tem o mínimo de respeito sobre você, não te merece. O Filho de Deus deu a vida por você, Jesus Cristo deu a vida por você, te tornando precioso, preciosa. Então pare, pare de se alimentar disso. Sabe, comece a viver mais pra Deus, as coisas de Deus, orar mais a Deus, pedir mais direcionamento a Deus. Porque nem tudo que parece ser, é. Nem tudo que parece ser. E o provérbio nos demonstra uma grande sabedoria aqui da mãe do Lemuel. Sobre a mulher virtuosa. A mulher virtuosa. Meus irmãos, eu posso não ter relacionamento, eu posso não ser uma pessoa casada. Mas hoje eu posso te aconselhar mediante o que a palavra de Deus está dizendo. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, procure alguém que valorize você, a sua alma, o seu interior. E você sabe que Jesus já te valoriza por completo. Jesus, ele vê grande potencial na gente. Ninguém vê nada. E Jesus vê potencial. E se você estiver passando por momento conturbado. O filho, tudo que Deus tem pra você é bom. Só não insiste mais, não tenta encaixar mais aquilo que não dá mais certo. Tem coisas que a gente precisa deixar no passado. Tem coisas que não cabem mais. E tem coisas que a gente precisa tomar atitude hoje. Hoje. A atitude hoje. A gente sempre fica, não, eu vou fazer isso depois. Eu lembro que esses dias aqui, na minha casa, eu fiz uma listinha enorme. De metas a se seguir antes que terminar a sua alma. Se você me perguntar qual delas eu coloquei em prática. Só a número um, que é orar todos os dias. Só a número um. As outras, eu excluí da lista e deixei elas pra depois. Mas a gente é assim. Precisamos tomar a primeira atitude. Pra conseguimos viver o melhor de Deus para nossas vidas. Lembre-se, ela ou ele lhe faz bem e não mal. Todos os dias da sua vida. Todos os dias. Desconfie de quem é bom só no início. Não viva de aparência. Desconfie. Porque a palavra de Deus está dizendo que a mulher virtuosa, a mulher de Deus, vai fazer bem a você todos os dias da sua vida. Amém? Quando a dor vem. Quando o medo te cerca. Quando tudo dá errado. E quando você pensou que viveria um milagre. E ao invés do milagre, tudo parece estar nublado. Os dias querem sufocar as promessas de Deus sobre a sua vida. Só que quem decide andar no caminho do milagre, no caminho da espera, vai ter de passar dias de renúncia. Vai ter de chorar quando todos estiverem sorrindo. Vai ter de ver todo mundo vivendo os sonhos. realizando os sonhos e parecer que você está ficando pra trás. Mas quem espera em Deus? Mas quem espera em Deus? E quem confia em Deus? Vive os melhores sonhos, os melhores momentos, as melhores histórias. Deus não se esqueceu. Deus, Ele não se esqueceu. Só que o trajeto, o caminho do milagre é diferente do caminho do mundo. O caminho do milagre vai ter renúncia. O caminho do milagre, você vai ter de levar a sua cruz. Porque Jesus disse, negue-se a si mesmo. O caminho do milagre, vai ter dias, noites de choro. Mas no caminho do milagre, você vai viver os melhores momentos. Porque Deus, Ele faz assim infinitamente mais além daquilo que pedimos ou daquilo que pensamos. Segundo o poder que opera em nós. Não é a dor, não é a dor que vai anular todas as promessas do Senhor. Deus, Ele falou e Ele cumpre. Glória a Deus. E é chegado o momento da oração. Vamos orar junto. A palavra de Deus diz sobre ela mesmo. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dor e badai. E penetra até a divisão da junta, medula, alma e espírito. E ela é apta para discernir a intenção dos pensamentos e do coração. Senhor, e nesse momento eu quero orar a Ti. A Tua palavra já foi liberada sobre o decorrer deste programa. A Tua palavra foi liberada sobre quando se espera um milagre. E conduzida pelo Teu Espírito Santo, Senhor, eu quero orar neste momento. Talvez eu não saiba quais as palavras corretas a quais eu devo orar neste momento. Mas eu sei, Senhor, e creio que o Teu Espírito Santo está me conduzindo neste momento. O Teu Espírito Santo está me conduzindo neste momento a orar, Senhor. A clamar, Senhor, pela vida dessa pessoa que está na Sua casa, que está à espera do milagre e às vezes todas as circunstâncias possíveis dizem que o milagre não vai chegar. Estão decepcionadas, assim como Jairo ouviu naquele dia de um dos príncipes, dos servos que estavam na casa dele, que não precisava, o mestre mais, que a filha dele já tinha morrido. Ah, Senhor, talvez as notícias ruins tenham chegado, mas Tu és maior do que qualquer notícia ruim e nós não devemos temer. E eu creio, Senhor, que quem está me ouvindo hoje não deve temer às circunstâncias, aos momentos, às tempestades, não deve temer a tudo aquilo que vem dizendo que não vai dar certo. Porque no controle de tudo Tu estás. As mãos. E o Senhor falou, o Senhor é fiel para cumprir. O Senhor disse, o Senhor cumpre. Não porque merecemos, Deus, nós merecemos. Aleluia! Mas por que, Senhor, Tu tem um amor muito especial sobre a vida dessa pessoa? E talvez ela não esteja enxergando hoje. E talvez ela não esteja notando hoje que Tu a ama, que Tu tens um cuidado muito especial. Aleluia! Aleluia! Que talvez nem ela mesma enxergue que o Senhor está lá. Toda vez que vai dando uma recaída, toda vez que vai dando algo que venha roubar a alegria, a esperança, o Senhor vai lá e diz, Ei, está chegando. Ei, está chegando. E hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você pode ter força outra vez, porque está chegando. Jesus está chegando. Jesus está chegando com o Seu milagre. Sim, porque Ele é o mesmo. Sim, porque Ele ainda faz milagres. Sim, porque Ele não mudou. Sim, porque Ele disse que as obras que Ele fez, nós faríamos também. E hoje, em nome de Jesus, aonde você estiver, receba o milagre. Em nome de Jesus, qual é a sua enfermidade? Qual é a sua enfermidade? Hoje nós podemos orar em nome de Jesus e a cura passar sobre você. sim, porque a palavra do Senhor é a mesma, mas muito maior, muito maior. É a salvação que o Senhor quer trazer sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua história. Não adianta, meu irmão, vivermos só um milagre. Deus quer fazer milagres. milagres, milagres. Que a salvação do Senhor alcance o seu lar. Que você invoque o nome do Senhor, meu irmão. Levanta uma oração na sua casa, ora aí na sua casa, em nome de Jesus. Nem tudo que se levanta sobre as nossas vidas é porque Deus quer punir. Mas Deus quer que você clame. Clame. Clame ao Senhor hoje. Adore. Louve. Exalte. O Senhor, Ele é bom. O Senhor, Ele é fiel. O Senhor, Ele é santo. Orida rachori andai, arabaxeri andarai. Espírito Santo de Deus. E ainda continuando, Senhor, nessa oração. Ainda continuando orando. Ainda continuando clamando a Ti, Senhor. Eu Te peço. Eu Te peço, em nome de Jesus Cristo, Te peço, mediante a Tua vontade, mediante o Teu querer, Senhor, que esta pessoa que me ouve neste momento, consiga, Senhor, consiga abrir os olhos para enxergar, além do hoje, para enxergar o Senhor, providenciando tudo aquilo, providenciando tudo aquilo que há tempos, que há dias, que há anos essa pessoa espera. Mas quem espera em Deus, como eu disse, vive milagres. E o milagre do Senhor, aleluia, está chegando. Só creia. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. E este é o que é o que